Fala, galera, tudo bem com vocês? Professor Alisson Barros na área. Mais uma vez, nós vamos falar sobre um tópico muito importante para a humanidade e para o seu concurso, que é a afirmação histórica dos direitos humanos. O que eu quero que você guarde dessa aula, meia horinha, bem rápida, é a evolução dos direitos. Então, os direitos humanos que nós conhecemos, ou seja, os direitos fundamentais, aqui no Brasil a gente chama assim, eles não nasceram dessa forma. Eles evoluíram ao longo do tempo. Uma aula quase Foucaultiana, contando o fato que nós não vamos falar de Foucault, obviamente. A ideia aqui é mostrar para vocês os principais pontos, as principais evoluções que ocorreram ao longo da história e que podem, porventura, cair na sua prova. Então, o surgimento dos direitos humanos na humanidade é bastante impreciso e ele é bastante, ainda hoje em dia, assimétrico. Se alguma questão aí aparecer dizendo que os direitos humanos se consolidaram uniformemente na humanidade, você pode dizer que não. Se você pega, por exemplo, o Conselho Direitos Humanos, a Comissão Direitos Humanos da ONU, você vai encontrar países presidindo que não concedem votos, voto, aliás, o direito de voto às suas mulheres, que ainda tem pena de morte, enfim, N coisas, mas entenda a minha posição aqui como professor, você não precisa nem aceitar. Nós vamos falar da ONU, vamos falar sempre muito bem, só nesse momento que eu pretendo ser bastante honesto com você, que é, cara, é um grande balcão de negociação. A ONU é um grande balcão de negociação, não é o que a gente vê na TV. Aquela coisa bonitinha que vai nos salvar, esquece isso. Voltando para cá, vamos dar uma olhadinha no que está no seu PDF, no material que está no seu PDF. Claro que o seu PDF está muito mais aprofundado do que esse vídeo, mas eu ainda assim recomendo que você assista esse vídeo, porque tem alguns comentários que eu vou fazer ao longo dessa explanação que não estão no seu PDF. É uma maneira também de, sei lá, enfatizar mais alguns pontos importantes, guardar melhor, etc, etc. Nós vamos trabalhar com essa afirmação histórica. Quando eu falo de afirmação, eu falo de estabelecimento dos direitos humanos, perfeito? E aí tem um cara que eu curto pra caramba, que é o Fábio Konder Comparato. Tem uma outra autora que eu vou usar daqui a pouco que eu curto pra caramba também. E ele tem um livro, Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. É coisa pra caramba. O que eu vou fazer, claro, é ler o mínimo possível do que já está no seu PDF e trazer essas novidades, digamos, essas informações adicionais pra você entender melhor. O que vem a ser, então, essa afirmação histórica dos direitos humanos? O Noberto Bobbio, você já deve ter ouvido falar, fala o seguinte, Direitos humanos nascem como direitos naturais, universais, desenvolvem-se como direitos positivos particulares, para finalmente encontrar a plena realização como direitos positivos universais. Vamos entender um pouco isso? O Noberto Bobbio vai dizer o seguinte, os direitos humanos, eles nascem como direitos naturais e universais. Qual que é a ideia aqui? Se nós estamos falando de direitos humanos, nós estamos falando de aspectos da humanidade, do cidadão, do sujeito, do indivíduo, perfeito? Ah, já nascido ou não? Vamos ver isso depois. Do sujeito mesmo, do indivíduo, em qualquer tipo de situação, sendo mulher, negro, flamenguista, sendo, sei lá, professor de cursinho pra concurso, não tem problema. Então, todos devem ter isso. Todos têm os mesmos direitos humanos. Isso é teoria. Todos têm os mesmos direitos humanos, combinado? Em qualquer tipo de situação. Quando nós dizemos naturais, nós dizemos que nascem como sujeito, perfeito? Não quer dizer que isso já tenha nascido como sujeito historicamente. Nós vamos ver que é uma construção, afirmação é uma construção. Quando nós dizemos universais, nós dizemos que prevalece para todos, certo? É para absolutamente todo mundo. Agora, tem um ponto aqui, com relação a esses direitos humanos, que é um pouquinho complicado. Por quê? Porque nós estamos falando de direitos positivos particulares, depois direitos positivos universais. Eu já vou colocar aqui um ponto muito importante, que é o seguinte. Nós trabalhamos com direitos de primeira geração, segunda geração e terceira geração. Bem rapidinho, antes de nós entrarmos no assunto. Esses direitos de primeira geração, eu não vou dizer, ah, foi a esquerda que conquistou, a direita que conquistou. Esqueça isso, pelo amor de Deus. Isso é propaganda ideológica, perfeito? Eu posso dizer que boa parte dos direitos humanos conquistados ao longo da história vieram do trabalho de servidores públicos, que não era nem direita nem de esquerda. Separar nessa dicotomia é uma coisa pouco inteligente. Não é o seu caso, claro. Então, os direitos de primeira geração foram os primeiros direitos que surgiram. Depois nós tivemos os direitos de segunda geração, depois de terceira geração. Nós vamos ter alguns regramentos jurídicos versando só sobre direitos de primeira geração, outros de primeira e segunda geração, outros de primeira, segunda e terceira e algumas combinações. Importante saber o que cada regramento fala. O último ponto é, nós vamos ter alguns autores, não está no nosso material, mas você pode pesquisar no Google, vão falar, ah, direito de quarta geração, de quinta geração, já vi até ensaio falando de direitos de sexta geração. Para fins de concurso, nós vamos ficar com os direitos da primeira geração, segunda geração e terceira. O que são esses direitos? Então, imagina um mundo pós-medieval aí, a coisa bem bagunçada até hoje em dia, onde o Estado se intromete na vida do sujeito. Isso acontece, esses direitos de primeira geração são muito evocados em países como, por exemplo, os Estados Unidos. Então, quando os Estados Unidos propôs lá, através do seu aparato governamental da saúde, reduzir a quantidade de açúcar na comida, etc., etc., aí a galera lá levantou a mão. Não, e os direitos de primeira geração? O Estado não pode intervir na vida do sujeito. O sujeito é livre para fazer o que quiser, para fazer a besteira que quiser, etc., etc. Aí, se você falar, ah, mas e esse outro direito aqui, direito ao aborto, não sei o quê, não sei o quê. Ah, não, não, peraí, não vou entrar dentro dessa relativização. O que eu estou dizendo é, o direito de primeira geração é um tipo de direito que garante uma liberdade para o sujeito, porque o Estado, ele vai ter um limite, ele não pode tirar você da sua casa, do seu conforto, do seu lar, sem uma justificativa plausível de que você é uma ameaça a alguém, perfeito, e te jogar na masmorra. Ou numa prisão, né, a menos que você seja do STF, mas isso aí não cai no concurso. Mas a ideia aqui é, é uma limitação do Estado, os direitos de primeira geração são direitos de liberdade, perfeito? Eles vão constituir limitações do Estado, então são prestações negativas, o Estado deixa de fazer, deixa de usar a sua força para que o sujeito tenha liberdade, liberdade. Professor, no Brasil temos todos os direitos de primeira geração? Não, é impossível, é impossível, meu querido amigo, que nós tenhamos isso, mas nós lutamos, nós tentamos o máximo. Temos depois os direitos de segunda geração, são os direitos chamados de direitos de igualdade, são direitos que vão ajudar na condição de acesso, são direitos de prestação positiva, direitos de primeira geração, prestação negativa, o Estado deixa de fazer, é negativo, então ele se abstém, direitos de segunda geração, o Estado faz alguma coisa, então aqui nós vamos entrar nos direitos sociais, o direito à educação, à saúde, à segurança pública, enfim, coisas que nós temos aqui no Brasil, que nós devemos agradecer e lutar sempre para manter isso funcionando, ok? São direitos de segunda geração, para quem estudou, como eu, em escola pública, sabe o quanto que isso é importante, quem já fez uso de um hospital público, sabe o quanto que isso é importante e deve continuar sendo importante para todo mundo. É perfeito? Não, cara, mas vamos comparar com os outros países e aí a gente vai perceber que, bicho, ainda bem que eu estou no Brasil. Por último, nós vamos ter os direitos de solidariedade de terceira geração, que tem a ver com, primeira geração, o Estado deixa de agir, segunda geração, o Estado age, terceira geração, a população age no Estado, são direitos políticos, a população controla o Estado, a população, ela dá opinião, ela participa, os direitos de terceira geração tem a ver com democracia, então temos direito de primeira geração, liberdade, de segunda geração, igualdade e terceira geração, fraternidade. Olha que bonitinho, é para colar aí na parede, para passar em concurso, na vida real não é tão claro dessa forma, mas enfim, vamos voltar para cá, mas foi importante, foi importante entender aqui que esses direitos, eles foram crescendo ao longo do tempo, eles não nasceram prontos e eles foram se estabelecendo, e é preciso ter um aparato institucional para garantir isso, defensoria pública, ministério público, assistência social, educação, saúde, segurança, polícia, tudo isso, vamos lá. Considerações acerca do surgimento dos direitos humanos, agora sim a gente começa. Nós vamos ter a origem exata, não identificada, e vamos ter três grandes teorias que vão tentar explicar isso. Quais são? Uma vai falar de uma origem política, onde os direitos humanos seriam fruto de uma reivindicação coletiva face às ameaças do arbítrio dos estados, tem a ver com os direitos, principalmente os direitos de primeira geração, vocês estão percebendo isso. Temos uma origem essencialmente religiosa, fundamentada no pensamento protestante, reformador, anglo-saxão, dá uma lei aí depois. E depois uma origem meramente histórica, surgindo através de formulações teóricas sobre direitos humanos ao longo dos tempos. Por que é importante que você guarde isso? Porque qual que está correto? Nenhuma das três está correta. São teorias, são abordagens, são visões da situação, ok? Para a prova, falou de uma origem política, você já sabe, lutas, revoluções, em algumas situações, derramamento de sangue, para que de fato isso daqui acontecesse. Falou de uma origem religiosa, você vai ter aí uma influência da própria religião aí na autoridade política. E essa separação também, essa base de valores morais de uma sociedade. E falou de uma origem meramente histórica, formulações teóricas sobre direitos humanos ao longo do tempo. Só isso, perfeito? Temos outras teorias, temos, mas essas aqui, na minha opinião, são as principais. Vamos começar agora a nossa pequena viagem no tempo. Eu quero que você me acompanhe, pegue uma balsa comigo ao longo dessa jornada de tempo, mais de mil anos, mais de dois mil anos. Nós vamos começar antes de Cristo com o Código de Amorabi. Em tese, seria a primeira base aqui. Essa primeira codificação, é a primeira codificação a mencionar os direitos humanos, que se tem notícia. Para esse código, a justiça deve reinar e deve-se evitar que o forte oprima o fraco. Então, mesmo sem saber como que isso acontecia, a gente está falando aqui do século 20 antes de Cristo. Tem muito tempo, tem quatro mil anos, praticamente. A ideia aqui é que, mesmo sem saber o que necessariamente eram os direitos humanos, a forma de alcançar a justiça social era através da legislação, da positivação de leis, do direito em si. Talvez eles não soubessem ainda o que era o direito em si, mas eles já tinham uma noção de que era preciso proteger os mais fracos, de que nós tínhamos assimetrias na sociedade. Há quatro mil anos, nós já sabemos disso. Na verdade, desde os sumérios, há cinco, seis, sete, oito mil anos atrás. Sete, mais ou menos. Voltando para cá, nós temos, então, a Grécia. A Grécia, em Atenas, mais especificamente, encontramos a criação das primeiras instituições democráticas. Dá uma lida nisso aqui. Eu não vou ler todos os pontos, não, vou deixar para casa. Primeiras instituições democráticas, essas instituições permaneceram e foram aprimoradas no século seguinte com a fundação da República Romana. Então, Roma, quando toma Grécia, ela fagocita, não sei se é a palavra essa, acho que não, mas ela incorpora, pronto, o que havia do regramento grego nos seus valores. Então, surge e se desenvolve amplamente o direito romano. Os direitos humanos eram essências associadas à democracia e à liberdade dos cidadãos atenienses, que elegiam os seus governantes e que, através de assembleias, tomavam decisões políticas, como a adoção de novas leis. Declaração de guerra, conclusão de tratados, de paz ou de aliança. Então, tudo era votado. Então, na Grécia Antiga, nós já temos os pressupostos da democracia moderna. De verdade, de verdade, a gente está falando aqui de uma época antes de Cristo, no século VI antes de Cristo. Se você teve a oportunidade de ler Paideia de Aristóteles, você percebe isso daqui, o ideal de sociedade fantástico, dessa grossura daquele livro. Se não leu, não leia, não, porque você tem coisa mais importante para fazer agora, que é passar na sua prova. Temos, então, um pouquinho da história da Grécia, um pouquinho de Roma, Idade Média, em dois séculos, vocês estão percebendo isso. Temos a Magna Carta, lá em 1215, dá uma lida. Eu vou pular muita coisa, a Constituição Alemã de 1919. Cara, isso aqui é um mega resumo, mega, mega, mega resumo. Tem muito mais coisa, tem muito mais coisa. Estou colocando os pontos principais. Eu vou dar um salto no tempo aqui, de quase 4 mil anos, do Código de Hammurabi até a Primeira Guerra Mundial. O que que acontecia? Positivismo, então, lá no século XIX, aquela coisa efervescente, todo mundo achando, cara, ciência, nós somos seres humanos, nós somos superiores aos índios. Isso é uma visão antropológica da situação. Estou contextualizando para você entender o que aconteceu, o problema que aconteceu. Nós somos europeus, nós somos caucasianos, nós somos superiores a todo mundo, estamos aqui lutando contra a escravidão. Mentira, tinha um monte de países que ainda tinham escravo. Escravo não, perdão. Tinha aí o domínio sobre outros países, tinha uma forma de colonização aí por exploração ainda ativa no início do século passado. Mas a galera pensava, nossa, nós somos cultos, nós desenvolvemos a atual ciência, agora nada pode nos parar. No campo da antropologia, muita gente ainda falava o seguinte, o auge da sociedade é o que nós estamos vivendo aqui na França, ou na Inglaterra, 1900 e bolinha, lá atrás. Por quê? Porque os índios eles vão evoluir e aí os povos aborígenes eles vão evoluir, vão se desenvolver, enfim. Nós somos o que há. E aí é que clode a Primeira Guerra Mundial. Quando ocorre a Primeira Guerra Mundial, toda aquela visão de que a ciência faria com que as pessoas tomassem decisões racionais, caiu por água abaixo. Tem Nobel, Daniel Kahneman vai falar que nós não somos racionais, perfeito? Nem um pouco, nem um pouco mesmo. Mas o que se acreditava era isso, e isso foi quebrado. Então, as famílias mandavam seus filhos e netos para a guerra e eles morriam. Então, sabe, aquela coisa caiu. Meu Deus do céu, estou mandando alguém para matar outra pessoa. Foi aquele choque, foi aquele choque muito grande. Porque ele atingiu, essa Primeira Guerra Mundial, atingiu setores da sociedade que não estavam acostumados com miséria. Não estavam acostumados com morte, com doença, com situações, pelo menos historicamente falando, duas, três gerações antes, talvez até tivessem. Mas naquele momento, não tinham esse equilíbrio todo. Fim da Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, fim da Primeira Guerra Mundial, o que acontece? As nações se unem e dizem, não, engole o choro. Realmente, nós estamos muito aquém de uma sociedade desenvolvida. Já sei, o problema é, nós trabalhamos com estados separados. É o momento, então, de nós criarmos uma estrutura supranacional que consiga conversar com todos os estados para garantir os direitos humanos. Foi criado, então... Foi criado, então... Gente, eu tive que dar uma pausa aqui. Acabou de cair a luminária. Quase caía. Estava falando de direitos humanos. Enfim, foi criada, então, a Liga das Nações. Pós Primeira Guerra Mundial, foi criada a estrutura chamada Liga das Nações. E você vai dizer, por que eu não conheço a Liga das Nações? Porque veio a Segunda Guerra Mundial. E aí, a Liga das Nações morreu e foi criada a ONU, a ONU pós Segunda Guerra Mundial. A Liga das Nações juntava uma série de países para que, em conjunto, decidissem qual seria o melhor futuro da humanidade, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Fracassou. A Liga das Nações não conseguiu garantir que uma Segunda Guerra Mundial acontecesse. E aí, enfim, naufragou e tal, foi criado a ONU com o propósito político e real de controlar guerras. Não é de garantir a paz. Você vai ver a Declaração dos Direitos Humanos, a Carta das Nações Unidas, que é diferente. A Carta das Nações Unidas é diferente da Declaração dos Direitos Humanos. Está certo? Você vai ver que são coisas aqui que têm detalhes específicos. Essas estruturas, como a ONU, por exemplo, surgiram para dizer, cara, existe ainda mais forte, mais fraco, vou tentar criar um balcão de negociação de modo que a gente consiga, sei lá, reduzir um pouco a chance de uma nova Guerra Mundial. Reduzir a chance de N coisas. Não conseguiu. Não houve um dia de paz no mundo desde então. Então, as guerras continuam acontecendo em menor escala ou maior escala. Rússia invadindo a Ucrânia. Enfim, tudo acontecendo. Tem ditaduras ainda no mundo, mulheres em vários países sem direitos políticos. Você sabe da história. Vamos voltar aqui para a teoria, perfeito? Então, eu dei um salto muito grande. Liga das Nações não deu certo. E o que geralmente cai em prova para quase todas as bancas é o que começa a acontecer depois da Segunda Guerra Mundial. Com a Segunda Guerra Mundial, percebe-se que, cara, ou a gente junta todo mundo, junta cento e poucos países, hoje há mais cento e noventa e poucos países, no início, pouquíssimos países, ou a gente junta todo mundo para que cada um se comprometa e tal, para que a coisa funcione, ou nós vamos ter uma terceira Guerra Mundial, uma ideia de uma terceira Guerra Mundial, que talvez já tenha até acontecido e nós não tenhamos percebido. O problema é que não envolveu os países tradicionais, mas muita gente morreu no meio do caminho. Perfeito? Uma última coisa com relação ao papel da ONU e a Carta das Nações Unidas é que essa distribuição de poder, de conversa, etc., tem um limite. Vai ter um limite muito forte. Ah, mas pode usar a força. Pode usar a força e tal. Pode usar sanções. Cara, o buraco é muito mais embaixo. Isso vai muito além, muito além do que nós vamos estudar aqui. Aqui é para concurso. Então, primeiro, Carta das Nações Unidas em 1945. Agora você sabe por que eu dei esse saldo gigantesco com o fim da Segunda Guerra Mundial e o estarrecimento da humanidade diante da crueldade humana, as atrocidades da guerra em si e das bombas atômicas. A ONU foi criada em 1945. A Carta das Nações Unidas, ela cria a ONU. A ONU para unir as nações e povos do mundo em favor da defesa da dignidade humana. O documento que cria a ONU é a Carta das Nações Unidas, sinônimo também de Carta de São Francisco. Geralmente nós colocamos o nome carta, e aí é bom fazer já esse assunto, essa introdução a esse assunto, que eu curto pra caramba, você já deve estar percebendo isso, de carta, tratado, protocolo, pacto. Tudo isso é... Todos esses tipos de documentos são tratados internacionais de direitos humanos. independentemente do que chamar protocolo, protocolo anexo, não sei o quê, não sei o quê, são documentos, são tratados internacionais. Tem o mesmo poder, uma convenção tem o mesmo nível que um tratado, etc, etc, etc. Perfeito? Tem uma carta, se o Brasil é signatário, incorporou e tal, correto, tem o mesmo valor. Tranquilo? Não estou falando aqui dos métodos de incorporação de tratados internacionais de direitos humanos através da Constituição, no rito especial. Não estou falando disso. Eu estou falando que do ponto de vista jurídico, do direito internacional, carta, protocolo, tratado, tem tudo o mesmo nível. Beleza? Esse daqui vai ser o primeiro ponto. O segundo é que com a criação da ONU, nós vamos ter responsabilidades também. Vem comigo, pra você entender aqui do que é que nós estamos falando. A ONU surgiu no contexto internacional como uma entidade máxima da discussão do direito internacional e fórum de relações e entendimentos supranacionais. Foram signatários dessa carta 51 membros, fundadores, entre eles, o Brasil. Então, o Brasil está desde o início na ONU, desde o início. A carta ONU, entre outras coisas, insculpiu o direito de todos os povos de escolher sua própria forma de governo. Então, cada um vai respeitar a sua própria forma de governo. A exigual determinação dos povos. Então, cara, por mais que tenhamos uma Coreia do Norte, mas ela não é signatária. Por mais que nós temos um país árabe que quem governa lá seja um ditador, tem alguns que são signatários, viu? Só pra deixar bem claro. Mas, em tese, há uma intenção aqui de não invasão. Cara, eu não vou lá lutar em nome da liberdade. Isso aqui é coisa que os Estados Unidos fez durante muito tempo e vai voltar a fazer logo, logo, para libertar o povo aí, tendo petróleo em troca. Mas, para a vida dos concursos, a ideia é que cada país tem a sua própria autodeterminação. Ou seja, tem o seu próprio tipo de governo. Bem como a intenção de lutar para a restauração de direitos soberanos e de autogoverno para todos aqueles que foram dele privados pela força. Apesar dos países signatários concordarem na promoção da paz mundial, a Carta da ONU não extingue o direito de celebrar a guerra. A Carta da ONU não extingue o direito de celebrar a guerra entre as nações e nem prevê sanções aos países em guerra, ou ainda proteção a algum país nesse caso. O compromisso da Carta é que, se um Estado for agredido por outro Estado, o Conselho de Segurança irá deliberar sobre o conflito e, se seus membros chegarem a um acordo, alguma medida poderá ser tomada. Diante de um conflito, cada um dos cinco membros permanentes pode votar ou bloquear qualquer proposta de resolução referente a esse conflito. Outro ponto importante da referida Carta é que os direitos humanos foram conceituados unicamente como liberdades individuais. Questão de concurso, então, falando sobre a Carta dos Direitos Humanos da ONU. Não é declaração. Temos direitos de primeira geração. Isso você já sabe. Segundo ponto importante, temos a estrutura, na Carta dos Direitos Humanos aqui, da ONU, da própria ONU. A Carta das Nações Unidas, ou a Carta de São Francisco. Ela cria a própria estrutura da ONU. Então, ela tem o Conselho de Segurança na ONU. Vamos ter cinco países ali com direito a voto. E aí, você sabe que nunca chegaram a um acordo sobre declarar guerra, a ONU declarar guerra com relação ao país, porque eles não chegam em um consenso. Você já imaginou, né? Rússia, China chegando em um consenso aí com os Estados Unidos e tal. A coisa é um pouquinho complicada, meu amigo. Mas a ideia é, essa carta é um começo, é um início de intenção pós-guerra. É uma carta de intenções, ela não proíbe a guerra. Vamos seguir aqui com a nossa apresentação. Vamos lá. Declaração Universal dos Direitos Humanos. E isso daqui é importante. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela foi feita em 1948. Ela nasceu para o mundo em 1948. Existe algum motivo especial para a Declaração ter sido proclamada em 1948? Sim, motivo fundamental. O fim da Segunda Guerra Mundial. As atrocidades cometidas nessa guerra fizeram com que os integrantes da ONU, através da Assembleia Geral das Nações Unidas, buscassem um entendimento comum sobre os direitos humanos. O documento é a base de uma luta universal, tá, 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 tá. Foi a primeira vez, primeira vez na história, em toda essa afirmação histórica dos direitos humanos, em que houve a menção a uma proteção universal dos direitos humanos. Universal em que sentido, professor? Pois é, a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, que não pode ser confundida com a Carta de São Francisco ou a Carta das Nações Unidas. a própria DUD, Declaração Universal dos Direitos Humanos, fala de um bocado de coisa, uma série de direitos e tal, lembrando que era um começo ainda. Sobre o processo de elaboração da DUD, vale destacar, dá uma lida, vou passar adiante, tenho um pouquinho de historinha do Fábio Konder comparado, eu curto pra caramba, mas eu passo adiante. Essa Declaração reconheceu os valores supremos do homem? Mas, finalmente, o que são os direitos humanos para a DUD? Isso é concursado. Os direitos humanos são os direitos essenciais a todos os seres humanos, sem que haja discriminação por raça, cor, gênero, idioma, nacionalidade, ou por qualquer outro motivo. Eles podem ser civis ou políticos, como o direito à vida, à igualdade, perante a lei e à liberdade de expressão. Podem também ser econômicos, sociais e culturais, como o direito ao trabalho e à educação, e coletivos, como o direito ao desenvolvimento. A garantia dos direitos humanos universais é feita por lei, na forma de tratados de leis internacionais, por exemplo. De boa, tranquilo até aqui. Bobio, Noberto Bobio, salienta que a DUD é algo mais que um sistema doutrinário e algo menos que um sistema normativo. Então, fica mais ou menos entre as duas coisas. Pessoal, agora nós entramos na Convenção Americana de Direitos Humanos. Guarda sempre a data, certo, em que ela foi lançada. Guarde a data, por favor. Guarde também o nome popular da Convenção do Tratado e guarde também o nome de onde isso aconteceu. Porque, às vezes, você vai encontrar a carta, a declaração, de acordo com o nome do local onde, de fato, ela foi liberada, onde foi evidenciada. Ok? Dá uma lida nos dois primeiros parágrafos da Convenção Americana de Direitos Humanos. Essa convenção, ela corresponde às obrigações que a galera que é signatária da Organização dos Estados Americanos assinou entre si e também é conhecida como Pacto São José da Costa Rica. Tranquilo? Quais são as novidades, as inovações dessa Convenção Americana dos Direitos Humanos? Primeiro, a criação da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Perfeito? Essa corte tem a finalidade de julgar casos de violação dos direitos humanos ocorridos em países que integram a Organização dos Estados Americanos que reconheçam a sua competência. Bem tranquilo até aqui. Então, nós vamos ter essa corte com um papel muito forte. Tem coisa no Brasil que já foi denunciada para essa corte e tal. Enfim, cara, tem muita coisa. Tem muita coisa mesmo. Estou trazendo aqui um panorama geral. Então, essas estruturas, como, por exemplo, a Convenção Interamericana dos Direitos Humanos, essas convenções, elas criam estruturas, criam obrigações, mas são obrigações perfeitas? Não são bem perfeitas, conforme nós estamos vendo aqui no texto. Outro ponto fundamental é que, apesar de enumerar expressamente diversos direitos, como veremos a seguir, não enumerou expressamente os direitos sociais, culturais e econômicos. Então, é difícil você encontrar um tratado desse que tenha uma lista completa dos direitos. Mas tudo bem. Temos o Estatuto de Roma, de 1998. Guarda, por favor. O nome do Estatuto foi feito onde? Em Roma. Pois é. Guarda o ano e o que ele fez? Estabeleceu a Corte Penal Internacional. CPI, também conhecido como Tribunal Penal Internacional. É o Estatuto de Roma que vai fazer isso. Perfeito? Aí, eu estou falando de, tipo, do Estatuto de Roma e tal. Para o mundo todo que for signatário, para os países que foram signatários desse Estatuto. Estou falando da Declaração Interamericana de Direitos Humanos. Estou falando, então, só dos países aqui da América. Perfeito? Voltando aqui para a nossa apresentação. Aqui lá no artigo primeiro. O Tribunal é criado pelo presente instrumento no Tribunal Penal Internacional. O Tribunal. O Tribunal será uma instituição permanente com jurisdição sobre as pessoas responsáveis pelos crimes de maior gravidade, com alcance internacional, de acordo com o presente Estatuto, e será complementar as jurisdições penais nacionais. Complementar, então, as jurisdições penais nacionais. A competência em funcionamento do Tribunal, regerção pelo presente Estatuto. Então, tem essa criação. Quer dizer, então, que eu posso direto chegar lá e mandar alguém para o Tribunal Penal? Depende muito do caso. Mas, pensando para concurso, já que nós não vamos aprofundar isso, temos um outro artigo interessante. Crimes de competência em tribunal. Então, quando você sai aí gritando, levantando bandeirinha, genocida e não sei o quê, você precisa saber o que isso significa. Ok? Não é porque você não gosta. Quer usar, sei lá, como peça de marketing, faz o que quiser. Tem um monte aí possível imaginável. Tem que ser coerente com todos os governos, claro. E esculhambar. É por isso que eu acabo esculhambando todo mundo. Porque, enfim, já comecei assim, eu tenho que ir até o final, meu bem. Mas a ideia aqui, brincadeiras à parte, é, nós precisamos entender quais são os crimes possíveis de julgamento pelo Tribunal Penal Internacional. Ah, eu quero saber mais detalhes disso e tal, vá lá no Estatuto de Roma. Quais são os crimes possíveis? Crimes de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e crimes de agressão. Nós estamos falando de crimes reais e graves, perfeito? Bem documentados, bem claros, não é oposição política. Não cai nessa. Vamos lá? Apesar de escrever quatro crimes, o Tribunal tipifica no Estatuto de Roma apenas três crimes. O genocídio, crime contra a humanidade e crime de guerra. Não houve a tipificação do crime de agressão, como afirma o artigo 5º, parágrafo 2º do Estatuto de Roma. Então, temos o crime de agressão, mas ele não está descrito exatamente o que é. Lá no Estatuto de Roma, caso você tenha curiosidade, tem lá o crime de genocídio. Joia até aqui? Tivemos, então, depois uma série de outros tratados. Gente, tem coisa pra caramba, o Brasil é signatário de uma série de tratados, de erradicação, de combate à violência, de não sei o que, não sei o que, patati, patatati. Zilhões de coisas. Pra fim de concurso, aqui nessa aula você aprendeu, apesar de ter quase caído tudo aqui. O que você aprendeu? Diferença entre direitos de primeira, segunda e terceira geração. Esses direitos humanos, lá fora a gente chama de direitos humanos, aqui no Brasil chamamos de direitos fundamentais. Você entendeu que esses tratados internacionais são supranacionais e que o estabelecimento deles evoluiu ao longo do tempo. O formato como nós conhecemos hoje, de tratados internacionais, dos países serem signatários, de terem responsabilidades, temos estruturas financiadas com o nosso dinheiro, caso você não saiba, certo? Esse formato surge pós Segunda Guerra Mundial, com a Carta das Nações e depois a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Perfeito? É isso, espero que vocês tenham gostado, entendido, acompanhado esse pequeno Drops, numa aula bem rapidinha, pra introduzir esse assunto da afirmação dos direitos humanos no mundo. Segundo, já terminamos então essa afirmação dos direitos humanos? Não, porque apesar de estar escrito em muita coisa, nós não conseguimos fazer isso funcionar tão bem. Principalmente em alguns, acho que em 99% dos países fora do Brasil. No Brasil a gente tenta, de verdade. Ainda bem que nós temos servidores públicos e eu continuo acreditando em você. Um abraço, até a próxima, tchau! Tchau! Tchau!